Fala galera, beleza pura? Mais um vídeo top e hoje vídeo de iluminação nessa Kombi maravilhosa. Tem Kombi? Tem antigo? Quer saber sobre farol de LED e seta consequencial? Bora pro vídeo! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a instalação dessa seta sequencial, esse lado aqui já tá pronto, mas eu vou fazer do outro lado. E também adaptação do farol com projetor na Kombi, tá? Esse tá com suporte, ainda não fiz, fiz o furo aqui ó, vou mostrar pra vocês. Quem ainda não me conhece me chama de Marjun, tô sempre fazendo conteúdo sobre som, acessórios, dicas, adaptações, muita informação legal. Gosta de conteúdo? Já se inscreve no canal, dá aquele like, faz um comentário legal. E sem delongas, bora trabalhar! Seguinte, essa é a Kombi Judite, é uma Kombi bem bonita e diferente. O proprietário aqui ó, Bruno Campos, tá ali, vai dar uma força pra nós aqui. Esses acessórios foi ideia dele, ele que pensou, planejou aí, vou dar uma voltinha e mostrar um pouquinho pra vocês. Se gostarem dessa Kombi aqui, tiver dúvidas, vou deixar aí o Instagram e o YouTube desse carro. Tem bastante coisa legal, ele tá sempre mexendo aí, é um carro de trabalho, mas é a mimadinha. Então vamos lá, vou mostrar um pouquinho do carro. Olha os bancos que ele colocou, que legal. Multimídia, olha o câmbio que é diferente, direção de monso, as rodas com disco na traseira. Combizinha, bem bacana mesmo, cara. Tá aqui ó, Judite. Tá afim de saber mais sobre essa Kombi, tá por dentro. Vai lá no Instagram e no YouTube da Kombi Judite. Sem muitas delongas, bora fazer os trabalhos. Existem várias adaptações sobre esse tipo de farol. E a mais popular é tirar a lente do farol original e embutir e colar. Então o pessoal vai lá embute no original. Esse aqui é um Marteb original, Volkswagen vem do carro. Então, em partes dá dó de danificar esse farol. Ele decidiu comprar o suporte. Esse suporte serve em alguns carros, é universal. E a gente montou com o suporte. Dá certo com algumas observações. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês. O suporte aqui tá preso. Ele prende o farol dentro dessa grade aqui ó. Vou desparafusar pra vocês. É como se fosse um sanduíche. Coloca dentro o farol. O farol que você pode usar é esse aqui da SX. Vem aqui ó. Caixinha. Potência. As informações técnicas. Bem legal mesmo. Vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês. Tirando o parafuso, vai tirar esse aro. E assim vai tirar o farol. Esse farol é universal também. Vê que bonito o projetor lá dentro. Aqui tá a conexão. Bem legal. Maravilha. Depois que ele tá preso. E aqui tem as regulagens. Ele fica desta forma. Já é funcional. Mas não é perfeito. Então dependendo da sua exigência. O que eu vou encaixar. Ele fica com uma fresta. Já funciona. Mas tem uma fresta. A regulagem já tá no limite. A gente vai fazer uma... Vamos lixar um pouco essa peça. Pra ela poder entrar aqui dentro. E aí ficar mais perto do original. E aí já logo em seguida também mostra a elétrica. Aproveitando aqui. Vamos fazer a instalação da seta sequencial. Esse lado aqui eu já fiz. Tá pronto. Tá pronto. Esse tipo de... De seta aqui. Universal. Vem com os parafusos. Vem com os fiozinhos. Tem que fazer três furos. Dois de fixação. E um pra passar o fio. Aí a gente já fez o furo. Eu considerei aqui como o meio. E fiz a fixação. Vou mostrar pra vocês também. O outro lado eu vou tá fazendo. Não precisei tirar o forro. Só tirei o outro falente. Aí tá aqui ó. Um parafuso. Outro parafuso. Fita tesla. E o furo aqui. Pra passar a fiação. A fiação passa pela coluna. E entra ali na setinha. No padrão original. Beleza? Vamos começar os trabalhos? Vou mostrar pra vocês. Seguinte. Aqui eu considerei o meio da porta. Quarenta e seis. Meio. Vinte e três. Vou fazer um furo. Com uma broca um pouquinho maior. Que é onde vai ser a passagem dos fios. Logo em seguida. Fiz a divisão. E fiz a marcação. Dos furos. Primeiro furo. Vai dar aqui ó. Dezoito centímetros. Beleza? Marcou. Vamos furar. Fiz o furo. Fiz o furo. Fiz o furo. É agora o seguinte. No furo do meio. Passa os fios. Nos laterais aqui. Vou prender. Deu certo. Um detalhe aqui. Que essa parte aqui. Ela é emborrachada. Tá? Pra isolar. E evitar. Passagem de água. Agora eu vou passar a fita tese aqui. E começar a passar o fio lá pra dentro. Então agora a gente tá com a fita tese. Vamos começar a fixação aqui do repetidorzinho de seta. Agora ela já tá presa. Os porquinhos aqui ó. Arruela e porquinha tá preso. Aqui tá os fios. Aqui não tem segredo. Vocês vão colocar um passafio. Pra ele sair no furo aqui ó. Saiu no furo. Passa nesse furo aqui ó. Dentro do corrugado. Aí ele vai sair aqui em cima ó. Deixa eu ligar uma lanterna. Ela vai sair aqui ó. Na parte de cima. Saiu na parte de cima. Aí agora aqui vocês vão ligar. O marrom é negativo. Até tá sangradinho aqui. E esse aqui de baixo é o seto. Beleza? Ó. Dá até pra ver onde eu vou ter errado. Tá vendo? Esse aqui é o fio da seta. Vou até usar essa emenda aqui também ó. Já coloco aqui. Sem segredo. E aí que já tá pronto pra prender os falantes. Aí a gente já pula pro farol. Metei os fios. Fita a tesa neles. Vamos começar a passar aí. Então agora passei pela tomadinha. O fio subiu. Peguei aqui na seta. Não isolei ainda. Porque ainda vou continuar no farol. Então agora pro lado de fora. Já tá pronto. O refletidor de seta. Deixa eu ir embora. Agora vamos fazer a instalação do farol e mostrar pra vocês. Agora é o seguinte. As setas já estão prontas. Vamos falar sobre o farol. Como eu disse. O suporte vem e ele fica dessa forma. Agora a gente vai fazer. Vamos lixar essa peça. Pra ela entrar mais. E ficar mais parecida com o original. Vamos dar uma lixadinha de um marquee aqui ó. Vamos usar essa ferramenta. Vamos ver os resultados. Lixei a peça. Agora que a peça lixada já entra. Agora que ela entrou. Eu consigo via parafusos regular. Até onde eu achar o suficiente. Pra ficar bonita e funcional. Beleza? Olha a diferença né. Como tava antes. Bati aqui e não ia pra dentro. Agora ela vai. Depois que o nosso suporte tá fixado. Vamos pra parte elétrica. Aqui é o seguinte. Conector padrão né. Aqui a gente vai ter o alto e baixo. Aqui a gente tem como lanterna. E o negativo já faz na carcaça. Vamos aproveitar essa borrachinha. Vai passar mais um fio. A gente vai ligar o sinal da seta. Vou dar acabamento nos chicotes. E trocar os terminais. Que agora o terminal é o contrário. Tá? Esse carinho aqui ó. É tudo fêmea. E vamos colocar os terminais macho no carro. Agora eu já fiz a elétrica. Já mandei o fio lá por dentro. Deu o acabamento. Os conectores aqui né. Então o seto é o vermelhinho. E o verdinho é o lanterna. A lanterna já ligada como ficou bonita. Show de bola né. Vou terminar de montar e fixar aqui. Agora já montei. Encaixei a moldura. Regulei. Olha como ficou bonita. Olha a diferença de um para o outro né. Ficou mal. Bem legal ficou. Essa forma é só a lanterna. Diferença de um para o outro. Agora vocês vão achar interessante a diferença de iluminação de um para o outro quando liga o farol baixo. Aqui ó. Desligando esse farol. Só parece aquele. Aqui o seguinte ó. Aqui por mais que já tenha LED. Olha a diferença nos para-choques aqui. No foco do chão. Na iluminação do carro. Como deu diferença. Iluminação pra caramba. Olha lá do outro lado da rua. Olha o facho que faz ó. O original. Vem mais apagado. Bora o alto. Olha o alto como ficou. O alto mesmo. Pra quem tiver interesse. Nós não vendemos tá. Fizemos somente a instalação. O cliente comprou. Comprou no Mercado Livre. Fizemos a adaptação. Bora continuar e fazer do outro lado. Agora tá tudo pronto. Olha como ficou bonito. Então repetidor de seta ali na paralama. A frente da Kombi. Com os LEDs funcionando. Piscar alerta. Desliga o piscar alerta aí. Liga o farol. Aí lanterna. Agora liga o farol baixo. Isso. Agora dá o alto. Boa. Ó galera. Dominando pra caramba. Bem legal. Topzera. Gostaram do serviço. Gostaram da Judite. Desce o like. Compartilhe com os amigos. E até o próximo. Vum.